Aqui com a própria doutora Helena, que a gente tinha vindo conversando há muitos anos. A gente tem filmagem, tem foto, tem reunião no Ministério Público, tem reunião na Defensoria. E é uma prefeitura muito complicada para a gente conversar, porque até a própria prefeitura não conversa com a gente, foge da gente, então a gente fica com bastante. E em termos gestão público e gestão municipal ou estadual, que está numa secretaria, só existe um lado, só existe um lado da pessoa. O gestor que está ali, ele está ali para garantir uma física para a pessoa. E o objetivo é garantir qualidade de vida, é garantir a vida da pessoa. E isso não vem acontecendo. E a reclamação, ela é muito tempo. E aí a gente percebe que é uma falta de comunicação gigantesca. E aí a gente faz, a gente propõe, a gente coloca, a gente fala o que precisa se ter aqui. Não acontece. Hoje ainda morrem pessoas com deficiência dentro do hospital e o hospital nem sabe que tinha uma pessoa com deficiência lá. A gente teve um problema desse com uma criança, com um rapaz surdo, porque não tinha um intérprete dentro do hospital para ele poder se comunicar. Semana passada tinha uma pessoa do Socorro Ano 2, com um ISCAR, com uma série de provas de Socorro Ano 2, mas o próprio hospital não tinha noção, não sabia quem era a pessoa com deficiência que estava lá, o que tinha mais ou menos que eles não souberam dar informação para a gente. Então, esse atendimento, esse receber a pessoa com deficiência, isso não existe. Não existe um dado que a pessoa quer receber a pessoa com deficiência dentro do hospital, cadastrar, ou se ela saiu com uma deficiência do hospital. Isso não existe. Não existe essas informações de UPA, essas informações do Hospital Socorro Ano 1, Socorro Ano 2, não existe nada. A gente acaba continuando, ficando numa invisibilidade imensa. Aqui, no geral, a gente sai um pouco da invisibilidade para a transparência. O pessoal sabe que tem, sabe que existe, tem uma necessidade de implantar uma política e não implementa. Isso, para mim, é gestão. A questão de... é uma má gestão. É um mau planejamento, porque só medicamento de uso permanente, material de uso permanente para lesão, a gente tem séculos discutindo isso. Medicamento também é uma coisa que já vem séculos sendo discutido isso. E não acontece, a gente fica sempre nas primeiras reclamações, a gente fica nos meios de debate. E para poder acontecer alguma coisa, porque se a gente não vai pressionando, se a gente não vai discutindo, não vai acontecendo. Agora, claro, nada é estático, nada é tão parado que estagnado que não se mude. Existem algumas coisas indicativas, existe a criação de um grupo condutor para pensar a rede de saúde da pessoa com deficiência que tem representante aqui.